Música Sabe o que eu fui pegar? Eu fui pegar uvinhas Uvinhas! Deliciosas E azedas Gelson Oh! Eu quero ver se ele tem Foi sem querer Vê se dá pra passar nos meus braços Tenta passar nos meus braços Deixa eu ver 10 segundos Passou! Passou! Passou nego Passou liso Vai lá na escada Vai lá na escada Uhuuu C4 liso nego Tá mas já volto Deixa eu guardar meu prato ali Pô Zilson vamos falar alguma coisa que o Igor só vai poder ouvir quando ele estiver editando o vídeo Que ele vai guardar o prato Fala aí uma frase pra ele Igor por favor Para de copiar conteúdo de outros youtubers Isso é feio Do� Do É do outro e do outro lá A gente não pode mencionar Mencioná joking Cês tão falando mal de mim né dot Não cê só vai saber que aconteceu quando cê vai editar o vídeo Com certeza, quando eu vejo o vídeo, quando eu edito o vídeo, igual as piadas do Rilson, eu só entendo quando eu tô editando Comi e você é de sua mãe, comi e você é de sua mãe Que que tá, meu? Comi e você é de sua mãe Você tá mais retardado Você tava me imitando e sua mulher ficou brava? Ó o Fuse, ó o Fuse Ela não entende meu humor? Não, é que seu humor é negro Que nem quem? Que nem o chocolate O cara, o cara tá drogando do lado dele, negro O cara tá drogando do lado dele, negro Ó da direita, ó da direita, o cara não ouve o jogo não, ó lá Meu Deus do céu, matou ainda Ele me deu uma mensagem, botou The Fuck, ele me mandou Ih, cuzão Eita, cuzão Eita Tomou da soca dele Nossa, eu ia pensar que foi eu que tirei toda a vida dele O maluco veio comentar no meu vídeo Falando, ai, você deve tá ganhando bem pra caralho com o YouTube, né Sete mil views Aí Eita porra Eita porra Peraí, o cara tá bugado aqui Ah não, tem que ver isso Peraí, calma aí que eu já explico Ih, sumiu Sumiu do nada Aí, aí ele comentou Sete mil views Aí eu falei, pô mano Ele falou, você deve tá ganhando uns quinhentos reais, né Com o YouTube Eu falei, mano, se eu tivesse ganhando cem Pra mim tava bom Aí o pessoal falou, pô, mas você tem view pra caramba E é mil, é um dólar a cada, viu Vai, Amanda Já vi que tu não entende nada de monetização Vou nem teimar contigo Vou nem escutir Caramba, o cara me notou aqui, véi O cara se vingou de mim Então, mano, tem um Ah, ele se vingou, ele vai me matar Vai não Puta Pera Ele deu uns pegs Rodrigo, para de atirar ele Peguei, derrubei Derrubei O chique negro O chique negro Ali, Rodrigo, tá ali assim, ó Ah lá, boa, 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 Jesus Duvido de me me reviver Duvido de me me reviver Reviver Ai, o cara tá no coisado Tá coisando aí Tem um cara no rapel Tem um cara no rapel Aê, caralho Eu vi caindo, eu vi caindo Me reviva Vamos te arranjar um médico Me arranjaram um médico Tô vindo o passo, tô vindo o passo Eu também Aqui, 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 tá aqui, ó Eu dei um tiro Pra metade da vida Beleza, calma que eu tô voltando Calma que eu tô voltando pra dentro Ah, me acertou Perdemos ainda Perdemos, filha da puta, me acertou Ah, filha da puta O cara te matou, mano Bancada Agora que eu dei Eu vou fazer um antivére Ih, vou ajudar ele aqui, ó Vou ajudar ele E aí, mano Tá ajudando o cara, mano Vai os dois, vai os dois Fui expulso Tchau pra vocês Ô, nego, eu tô pressentindo que eu fui banido Não tô banido Chupa, cuzão Agora sim É isso que dá, né É isso que dá, né Pô, faz transmissão aí pra me assistir aqui no Twitch Vai, 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 vai Faz uma transmissão aí, Jus Pô, eu derrubei o cara aqui Não dá tempo, não Dá, pô Você tá com o pipi dele aqui, ó No bumbu, no post Faz no Twitch Faz no Twitch Toma Aperta a porra do Cher aí, mano Eu quero ver, caralho Não Tem ninguém Tem mim Ah, valei Seu trouxe Tem ninguém Tem ninguém Nossa, tomou do banheiro Vai lá, do banheiro Aí, da porta aí, ó Socorro, socorro, socorro Meu Deus Meu Deus do céu Foi ele que entrou Valeu Falou Eita, porra Olha o zumbar Tem pro Igor Ai, 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 ai Eu tô preso aqui Ai, filho da puta Não, não é esse Igor não É outro Igor É legal Você percebeu que eu não caio hoje? Minha internet não caiu, cara Pô, mano, é mesmo Oi, Igor O seu inscrito aí falando com você, Igor Você não fala É, desculpa É que eu tava Eu tava prestando atenção no jogo aqui Desculpa Ei, meu amigo Fala, zumbar Eu vi o que tem Eu vi, eu não vou falar Cadê o zumbar? Zumbar? Tudo bem, meu jovem? Peraí, peraí, Igor Deixa eu pôr aqui pra você Pra proteger você, cara Você quer acompanhar Deixa eu quebrar isso aí Bota aqui na piroca Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Socorro, socorro, socorro Aqui é o Blitz Puta que pariu Ih, tá pegando fogo Não, velho Não mata o peitado, não Não mata o peitado, não O cara é inscrito, mano Eu vi Eu vi isso, hein Eu vi isso Eu vi isso Não vem com essa, não Você me deixou na merda Alguém tá atirando em mim É o tapado do Rodrigo Não, foi o Igor Foi o Igor Eu vi Olá, mano Nossa, Gil, você tomou na testa que eu vi Giu Tomei, mano Tá do Rodrigo, mano Filha da puta Fica dando techar em você É, mano Eu virei pra trás Foi, Igor Tô perdido, mas Não fui eu, não Não fui eu, não Pula essa janela atrás de você, Igor 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 Eu te dei um tiro Pula essa janela atrás de você, Igor Pula essa janela atrás de você, Igor Pulei Nossa, quanto tem aqui Pera aí, pera aí Pula a janela! Não, Igor! Pula a janela! Pula a janela! Não, Igor! Pula a janela aí! Pula aí, Rodrigo! Junto com ele! Pula a caralho! Quer ver essa porra, velho! É o capitão! 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 É porra! Sai da frente, desgraça! Derrubou, derrubou! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, ô Rodrigo! Vem revive o maluco aqui logo, Rodrigo! Ele tá deitado aí, pô! Ô, desgraçado! Tá derrubado! Vem cá! Revive o doido aqui! Meu Deus! Segue! 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 Ô, tem o capitão ainda, desgraçado! Calma, Patice! Calma, Patice! Calma! Eu vou pôr isso aqui! Pronto! Meu Deus do céu! Faz segurança, pô! Faz segurança, pô! Cadê o youtuber, pô! Eu cuido da parede! Tô chorando? Por que, mano? Isso! Ah não! Você tem que chorar mais por tá com o Rodrigo do que tá por mim, mano! O Rodrigo aí é o cara! 10 segundos restantes! Não, Rodrigo é livre! Respeita! 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 Quem quer comer, quem quer comer? Quem quer comer, quem quer comer? Peguei, 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 moleque! Batei, mas mori! Fui fogo até agora! Rodrigo! Por favor, Rodrigo! Por favor, Rodrigo! Tchau! Rotário! Ah, que delícia! Só esperei! Foi, Igor! Não sou nada, filho! É cagado! Tudo cagado! Tchau! Tchau!